Mas, quero só dizer que isso que está acontecendo aqui não é uma coisa inédita, não é a primeira vez, minha querida estrela, minha amiga querida. Não é, irmã Francisca, também não é a primeira vez, irmã Francisca, isso. As reclamações que surgiram aqui para a saúde também não é a primeira vez. Se reclamar da saúde porque não se inscreveu não sei aonde e tal, não é verdade, não tem nenhuma obra parada. Está se fazendo tudo até com recurso próprio, o governo federal que está devendo. Essa de não ser inscrito no Sinec não é verdade. Então, todas essas ações, elas são, é assim, esperadas, minha querida estrela, quando se aproxima um período de eleição. E essa agora está tudo sendo antecipado, devido a essa discórdia que houve entre o governo estadual e municipal. Essa tentativa de desidratar o governo municipal, não dar recurso, tirar recurso, impedir que se venha outros recursos para fazer determinadas ações. A ponto do prefeito está tendo que arcar com tudo, tudo. Está lendo esquerda, um momento oportuno, uma parte, por gentileza. Pois não, querido. Essa crítica que o Léo fez agora envolvendo a educação não é verdade. Não tem nenhuma obra parada, está tudo continuando e com recurso próprio. Quem está devendo ao município é o governo federal, que não passou os recursos ainda, mas isso não fez com que as obras parassem. Aponte uma obra parada do município, nenhuma. O governo está fazendo com o recurso próprio. Agora, o descontentamento individual também é outra coisa que também não é verdade, minha querida Adriana. Não é verdade. Tudo o que acontece nesse momento é esperado, é calculado, tem que se ter uma reserva. Eu lamento muito com o meu amigo, que eu quero muito bem, que é um cara trabalhador, tal qual o Zier, é outro cara trabalhador, o Zier. Não tem igual o Raul Zier. Igual o John também, não tem igual. Só que, às vezes, no calor da emoção, no calor da, sabe, de se considerar jogado assim de lado, prescindível, você acaba colocando algumas coisas que estão guardadas, que podem até ser verdadeiras, mas não é para ser usada. Obrigada. Obrigada.